Esse game aqui é o Chicken Feet, é o Pé de Frango, jogo de terror, é, mano, terror, com uma galinha, achei na Steam, só vamos, já era, aí, tamo jogando, o que é isso aqui no laboratório, ó, o gráfico até que, ó, aí, Fê, e cadê o frango louco? Pera aí, cara, pera aí, deixa eu ver uma parada aqui, dá pra botar essa? Aqui, ó, legenda, bota aí, mas tem em português? Não tem, né? Ó, o cara tem estamina aqui embaixo, ah, o negócio tá se doido agora, ó, lá, bem-vindo, aí, galera, ó, vambora! E cadê a galinha? Mano, isso aqui é um terror com galinha, eu não tô brincando, não, é um terror com galinha. Eu não acredito no que eu ouvi. O que é isso? Uma peça, uma chave de fenda? Ah, é aqui, ó, o cara abriu o duto, duto de ventilação, vambora, mano. Onde é que eu tô? Ó, galera, o jogo salvou, vai dar cagada, mano. Ó lá, sente a música, sente o som, ó, não passa nem Wi-Fi. Então, galera, eu tô no laboratório e parece que tem um frango louco aí. O que é isso? O que é aquilo ali, mano? Ó lá, 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 é o frangão! Não. Tem que ligar três, eu acho. O que é isso? O que é isso? Ah, é errado, o frangão! Ó o tamanho disso aqui! Ó o pezão da galinha! Que onda é essa, meu irmão? Ó o tamanho da bicha! Peraí, peraí! Deixa eu ver essa pena aí. Nossa, me picou! Ah, tá vendo, ó? Tem que ligar três alavanca pra me escapar. Agora eu entendi! Ó, tem uma aqui. Deixa eu ver se acendeu lá. Acendeu! Ah! Escuta, escuta! Olha lá, olha lá, o cacarejando aí! Pera aí! Cadê? Ó! Tá ali, tá ali, tá ali, fazendo popó! Olha lá, olha lá, popó, popó, popó! Ah, o bundão do frango! Mas, galera, eu sou obrigado a falar. Eu nunca imaginei que ia ter medo de galinha. Você vai morrer. Ó, tá muito frango, mano! Que isso? Liga a primeira. Beleza. Já corre pra cá, passa aqui embaixo, ó. Ó, ó. Ó lá, ó lá, ó! Aqui você não vê não, ô frangona! Ainda bem. Vou esperar ela virar, aí eu vou ativar a próxima ali. Vai, fia! Agora demora. Olha, durona, bicana. Olha lá, galera, olha lá. Sai daqui, meu! Tá achando que eu sou um milho pra comer? Sai daqui! Vai pra lá! Bora! Foram duas. Ih, morri! Opa! Chave? A chave é dali, ó. Pera aí, pera aí. Ali, galera, a porta tá aqui, ó. Beleza. Ah, aqui, mano! Bora! Abre essa merda! Nossa! Nossa! Caraca! Pera, frango! Ó, o frango tá puto! Bravo, mano! Mangalinha brabona! Sai, sai, sai! Pera aí! Olha só aí, ó! A penona! Ah, eu vi a penona dela, pera aí! Aí, 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 ó! Comeu o ovo aí, vai logo! Vamos ver se saiu. Saiu, hein? Agora, quem na esquerda tem uma alavanca. É? Ô, galinha chata! Na moral, tem que matar e assar pra comer. Vamos ver. Tá, agora ela tá onde, mano? Eu? Olha lá, olha lá! Ó, ó! Ó o frangão deu uma patada na porta. Aí, tá vindo, galera! Tá vindo a galinha! Corre! Corre, corre! Corre! Que? Ah, fechou aqui? A galinha parafusou aqui, velho! É brincadeira! Corre, mano! Corre! Que? Ah, mano, picou minhas costas, pô! Meu nome doeu! Agora vai ser complicado chegar na porta. É, viu? Corre pra cá! Vai! Aqui, abaixa, abaixa, passa, passa! É aqui, aqui, aqui! Aí, galera! Outra fase... Meu Deus, eu tô o quê? Tô num celeiro? O que que é isso aqui? Nossa, aí falei, ó! É um celeiro! Tá, mas cadê a galinha, safada? Veja só! Tá ali em droga, sua vagab... Veja só, porra, veja só, porra! Não vai dar! A parada aqui é o seguinte, eu tenho que achar o cano, colocar aqui... Ah, lá, lá, batendo as asas, ó! Quer voar? Ai, 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 ó! Tá mó escuro aqui, pera! Ó o tamanho dessa galinha, galera! Que que é isso aqui? Isso aí é pra matar gente! Oh, safada! Aí, aí, aí! Pera, 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 pera! Pra ela passar, ó! Ó, ó, ó! Aqui ela não pega, não! É assim! Ó, ó, ó! Ó o tamanho da cabeça da galinha! Olha lá, galera! Cadê? Nada! Sai daqui, meu! Sai daí! Sai daí! Ó o bundão penudo, o bundão penudo! Olha lá, lá, lá! Misericórdia! Tá complicado aqui, velho! Eu tô tentando entender a fase aqui, até agora... Tô de olho em você, hein, vagabundo! Opa, ali, ali, um cano, um cano! Pega no cano, maluco! Ah, não, é três já, beleza! Aí, aí, olha lá, lá, lá! Cacarejando, quer me bicar, ó! Tá cacarejando! Cai aqui! Vai morrer! Ave Maria! Isso aqui, mano! Ó, passou, passou! Tem que chegar lá, ó! Lá do outro lado! Pera aí, minha filha! Eu tô aqui, ô, bobona! Eu tô aqui, ó! Oh! 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 Mano, essa penuda tá foda, hein! Corre! Corre! Beleza! Vai, vai, vai! Bota o cano! Aqui! Mas... Eu sou obrigado a falar! Sai daí! Ah, mano, entendi! Aquele botão sobe esse elevador aqui, ó! Então eu vou ter que correr a tempo pra subir! Ah, mano, eu tô lascado! Ó, ó, ó! Galinha zona fica me cheirando que não sai! Parada chata! Pera aí, pera que eu vou tentar! Eu vou dar um corridão, hein! É agora, é agora, é agora, é agora! Ó! Bora! Coragem! Corre! 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 Sobe, sobe! 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 Porra que eu parei! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! A carniça lá, ó! Sai daqui, meu! Aí bim, 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 bim! Ah! Ah, bunduda! Sai! Abre lá! Pera! 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 Vai! 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 Sobe! Sobe! Uhul! Ó lá, 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 galera! A bicha lá! A bicha lá! Quero ver ela me bicar aqui agora! Vamos descer aqui! Beleza! Mano! Aí! Tá vindo bater nas asas! Resulto, seu meu Deus! Que? Acabou! Pô, o jogo tá fumando aí! O que tá acontecendo, velho? Que viaja é essa aí? E cadê a galinha? É outra fase aqui, mano? Tô até vendo já! Ih, mano, tem parada aí! Ah! Saquei, saquei! É assim, galera, ó! Viu lá? Vou entrar no duto aqui! Pô, o jogo me prendeu lá! O quê? O jogo salvou, hein? Vai dar ruim, vai dar cagada! Cadê a galinha? Onde é que tá a galinha? Que isso? Parada de gás, mano! Tá aqui, velho! Que desgraça! Fecha a porta! Ô, frangona safada! Tô aqui! Vem! Vem! Balão comigo! Bora! Ô, bichão caindo, moleque! Ó, me bicou no escuro! Ó... Tem que ligar alguma coisa pra ativar um gás! Vem! Não tenho medo não! Vem! 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 Pera aí, pera aí, pera aí! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Tá na boca! O quê? Onde que eu caí, mano? Profundão! Opa! Liga! Liga o gás, eu acho, hein! Nossa! Passa, passa, passa! Beleza, vambora! Vai, 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 vai! Pra cá, pra cá, pra cá! Aí, tá aqui, tá aqui! Vou esperar ela virar e vou correr, hein! Sai, sai daqui! Vai o penultona! Sai, meu! Tá bom, tá bom! Na moral! Vai lá, virou! E agora? Aí, pera, 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 pera! Isso! Vai, 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 vai! Agora tem que voltar lá no começo pra ligar o gás! Quê? Caramba, tem uma armadilha ali, velho! Passou ali! Corre, corre, corre! Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá! Aqui! Cadê ela? Chama ela! Nossa senhora, pra mim, é uma... Galinha! Vem! Vem! Vem cá, galinha safada, penulona! Vem cá, vem cá! Acabou a estamina, droga! Vocês não correm! Nossa, quase! Liga o gás! Aêêêê! Vai botar a galinha pra dormir! Tomou! Olha lá, mano! Chicken feet, o pé do frango! Galinha grandona, sério! Louco! Então, galera, vamos nessa aí! Trouxe que esse game é da galinha! Eu vou nascer, galera. Até outro dia. Falou. Falou, mano.